Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer a colheita do nosso melão E a gente está fechando os 70 dias de plantado Então a gente está começando a fazer a colheita do nosso melão Eu vou mostrar a vocês aqui um pouquinho do procedimento da colheita Como é que está o carregamento da nossa roça Então acompanha aí A gente está começando a fazer a colheita do nosso melão Então aqui a colheita do nosso melão Os meninos já estão finalizando aqui de carregar essa parte aqui do melão Ainda falta outra parte aqui para cortar Tem outra parte ali em cima também para cortar Eles vão carregando aqui em torno de 7 carreiras É de melão Eu vou dar uma paradinha porque a gente vai tirar os 130 caixas E creio eu que já dá os 130 E olha a qualidade do nosso melão Como está aqui Muito doce O melão como está estriado assim Ele está muito doce É o melhor melão que tem para a gente estar comprando E aqui não foi cortado ainda Como está aqui Olha o carregamento dessa lavoura Esse aqui é o Gladial F2 Mas é um F2 que está simplesmente sensacional, espetacular Todo padrão Está um tamanho muito bom Esse melão Está bem ramado Está com 70 dizes esse melão E vai contar de frutos aqui O mato cresceu bastante aqui Mas ele não está atrapalhando Pelo contrário Ele está ajudando a rama A proteger os frutos A gente vai dar dois cortes aqui Tem muito fruto verde Esse aqui está maduro Está verdoso Está com a rama boa Então a gente vai dar dois cortes aqui Nessa lavoura Por dentro do mato Então esse aqui é o resultado do nosso trabalho Mostrando a vocês aqui Essa lavoura eu vou mostrando Da semeadura até a colheita agora Eu vou mostrar a vocês um pouquinho também Quando o caminhão chegar embalando Nas caixas Eu não sei se vão deixar filmar Mas eu vou estar filmando por longe Para vocês verem como é o processo Aqui da venda do melão na roça Olha como está o melão aqui O carrego dessa lavoura A qualidade desses frutos Melão de dois quilos Dois quilos e meio O menor um quilo e meio Não tem fruto exagerado São todos padrão Isso graças a uma nutrição Que a gente vem tendo aqui Bastante Balanceada Para ter esse resultado aqui Para não ter refugo Para a rama desse melão ainda Está muito boa No acelo da roça Como está A qualidade desses frutos Não tem carreira ruim E aqui não foi cortado não Está vendo? Está para cortar ainda Porque está bem carregado mesmo É um fruto em cima do outro Agora eu vou mostrar a vocês Como é o processo de encaixamento Então acompanha aí pessoal Então pessoal Vocês podem ver A gente já está finalizando aqui A colheita do nosso melão Graças a Deus Uma colheita bastante abençoada Esse é o resultado Do nosso trabalho O resultado de Um trabalho muito bem feito Uma nutrição bastante balanceada E olha como é feito O encaixamento dos melões na caixa Está vendo? Tem que fazer a caixa Para que a outra caixa Encaixe em cima dela Então o melão tem que estar padrão Graças a Deus Foi uma produção bastante alta A gente ainda vai dar outro corte E ficou três carreiras ainda Para cortar Não deu para ir no caminhão Esse aqui é o resultado De uma boa nutrição pessoal Então quem gostou Peço a vocês que deixe o like Acione o sininho de notificações Isso vai me incentivar bastante A trazer mais conteúdos para vocês E até a próxima caixa Obrigado Obrigado.